Então, meus amores, para fazer esses batons, vocês vão precisar de manteiga de cacau. Eu peguei essas três aqui, comprei em farmácias, é bem baratinho, dependendo do lugar, né? É de dois a três reais. Então, você vai precisar dessas manteiguinhas, sombra para raspar, o calor de uma vela, uma espatulazinha para raspar e alguns potinhos para você guardar seu produtinho. Então, agora eu vou raspar as sombras que eu vou usar para fazer o batom. Eu vou raspar essa aqui. A vela que eu estava usando para derreter a manteiguinha acabou. Não tenho mais vela em casa. Então, o que eu vou fazer? Não vai dar para mostrar para vocês direitinho, mas eu vou derreter a manteiguinha com o esquema. Essa é a função que eu achei. Meus amores, meu tio acabou de me chamar, acharam essa vela aqui super podre. Meus amores, continuando agora, espero que não dê falha nenhuma. Então, eu vou usar agora este aqui que parece um douradinho e um pouquinho do marronzinho. Agora, meus amores, eu vou fazer um brilho labial preto a partir deste brilho labial transparente. Agora, eu vou colocar essa sombra no potinho de brilho labial. Agora, eu vou acrescentando o resto. Você pode fazer com a sombra que você quiser e com um batom líquido transparente que ele vai ficar da cor da sombra que você colocar. Então, agora eu vou testar para vocês verem. Então, meus amores, nós estamos com vários probleminhas técnicos. Acabou a luz solar aqui, o sol estava vindo aqui para a iluminação. Então, a gente resolveu botar o flash por causa da luz e a vela que eu estava usando para derreter a manteiguinha acabou. Acabou.